Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, com muita alegria e gratidão a Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, não é, pessoal? Muita luz, muita, mas muita paz mesmo para o seu coração, para a sua família, para as pessoas ao seu redor, que hoje você possa ter um dia iluminado. É a partir de uma consciência iluminada. Meus amigos, qual seria o maior poder que todos nós temos acesso? Qual é o verdadeiro poder que transforma nossas vidas? Qual é o verdadeiro poder que nos liberta do passado, das angústias do futuro? Para responder a essa pergunta, eu queria rapidamente fazer referência a um documentário que ganhou o mundo recentemente, contando a história da dona Eva Moses, uma sobrevivente do Holocausto nazista. Ela conta sua história muito triste, pelo menos triste até determinada época, em que ela e sua irmã gêmea passaram por experiências terríveis nos campos de concentração. Elas foram cobaias humanas nas mãos do médico nazista Joseph Mengele e da sua equipe, que estavam buscando encontrar uma maneira genética de purificar a raça ariana. Olha só que loucura! Elas foram afastadas abruptamente dos pais, que foram assassinados, passaram por experiências dificílimas. E essas marcas ficam, meus amigos, essas marcas ficam. A guerra acabou, mas elas tinham que escolher entre continuar vivendo e lidar com essas marcas, e tentar ser felizes, porque a vida continuava, ou simplesmente ser prisioneira dessas marcas para o resto da sua existência. Dona Eva Moses conta que ela fez a primeira escolha, sempre procurando se libertar do passado. Mas ela diz que, por mais de 50 anos, mesmo tendo casado, tendo tido filhos, netos, faltava alguma coisa no seu coração, claro, muito pesado, ainda se encontrava, até o dia que ela teve uma ideia que parece simples para algumas pessoas, mas que, para ela, imagina, se coloca no lugar dela, com tudo que ela, irmã e irmã tinham passado, a família, tudo que ela viu, uma ideia que iria libertar para sempre o seu coração. Perdoar os seus agressores. Como perdoar Mengele? Como perdoar os nazistas? Como perdoar quem fez o que fez com ela? Era muito difícil. Mas, depois de muito pensar e depois de compreender, após cinco décadas sofrendo e passando por essas situações todas, Dona Eva conta que o perdão foi a sua verdadeira escolha de poder. Porque ela disse que era a única coisa que ela tinha realmente poder sobre a vida dela. Ela não podia mudar o passado, mas ela podia perdoar esse passado e conseguir modificar a maneira como ela vivia no presente. E é assim que ela se liberta. Então, o documentário é lindo, inspirador e vai nos inspirando muito a abrir a nossa mente, o coração, sobre a importância do perdão. E isso, meus amigos, nos faz ficar inspirados a refletir a esse respeito. Será que a gente tem realmente utilizado desse poder do amor? Um amor que transforma, que ilumina. Porque só o amor nos traz verdadeiro poder, não é verdade? Imagina, um coração amoroso, sincero, acalma várias pessoas agitadas ao seu redor. A gente vê isso, não é? Mães amorosas ou maridos amorosos, esposas amorosas, filhos amorosos, trazem paz a um lar agitado. Um coração amoroso leva luz onde quer que se encontre. Um olhar de amor faz simplesmente uma árvore simples se transformar em uma festa. Fala assim, você enxerga uma árvore e uma flor, mas como você tem amor, para você, aquilo tem um efeito extraordinário no coração. Então, o amor nos traz esse poder. O poder de a gente se libertar das tristezas, de se libertar do passado difícil e mesmo das angústias do futuro. Então, a pílula do nosso amado Evangelho de hoje te pergunta se você tem utilizado bem esse grande poder que Deus te ofereceu? Você tem utilizado bem o poder do amor na sua vida? O que você quer fazer com esse amor? Porque muita gente prefere o outro caminho, usar as desculpas das suas dores, não que elas não existam, mas para serem pessoas amargas, tristonhas, abatidas. Mas qual é a vantagem de viver assim? Gente nenhuma! Você só vai ficar doente fisicamente, emocionalmente, atrai energias negativas e nunca vai ser feliz. Qual é a vantagem, então, de guarda-mágoa? Nenhuma! Não faz sentido. Mas o amor nos transforma. Abre a nossa mente e o nosso coração para uma vida melhor. Então, que esse dia de hoje seja iluminado para você! Que esse dia de hoje seja abençoado para você tomar consciência do poder que você tem nas mãos, usando bem seu livre-arbítrio, com muito afeto, com muito carinho. Olha que coisa mais linda! Que Deus abençoe a senhora, dona Eva! Que a senhora possa continuar, nos seus quase 100 anos, dando testemunho de como é possível se libertar do passado, mesmo quando esse passado é um passado difícil, como esse que a senhora passou. Com toda certeza! Obrigado por nos inspirar! E, a propósito, meus amigos, de fazer o bem, de ajudar as pessoas a fazer o bem, olha que convite especial que eu vou lhe fazer! Você já deve ter ouvido falar no SOS Prece. O SOS Prece é uma atividade maravilhosa de pessoas voluntárias, preparadas, que ouvem pessoas que ligam um determinado número de telefone, quando querem desabafar, se estão tristes. Então, é um trabalho lindo de doação e de desprendimento. Maravilhoso, por sinal! E o irmão Glacos, de Belo Horizonte, não, da cidade de Betim, em Minas Gerais, está com inscrições abertas para voluntários que queiram participar dessa atividade maravilhosa. Você vai ter um seminário no domingo agora. Me fale, meu irmão, é dia 29. Então, hoje é dia 26. Dá tempo de você se inscrever, se você é da região, e queira participar. Gente, vai valer muito a pena! Estou compartilhando o link com vocês aí. Se inscrevam, participem! Vocês vão aprender muito sobre como se doar, como ouvir, como cuidar de alguém que precisa de auxílio. Inclusive, mesmo que você não trabalhe no SOS Prece, você pode levar também essa aprendizagem para outros locais. Então, vale a pena você estar lá. Está bom? Olha que convite especial para a gente usar o nosso amor, não é? E o segundo convite, lembrando, no sábado, um dia antes, em Belo Horizonte, vocês já devem estar cientes. A gente já falou dele aqui essa semana. Estou muito feliz. Nós vamos fazer o nosso primeiro evento do Spiritual Coaching, um evento em função também do Instituto Namastê, para fortalecer as obras sociais. Está maravilhoso, gente! É um evento fantástico para um sábado, o dia todo, com a gente e com a nossa equipe, com o objetivo de ajudá-los a desbloquear a mente do passado, a planejar o seu futuro e deixar todo o seu potencial adormecido florescer. Então, sintam-se convidadíssimos! Lembrando, quem quiser informações desse evento específico, entra no site do Instituto Namastê, institutonamastê.com.br. Lembrando sempre que esse não é um evento religioso. O spiritual aqui, eu já expliquei isso antes de ontem, é um termo em inglês que quer dizer total, a ideia de planejamento integral da sua vida. Então, Deus te abençoe. Luz e paz ao seu coração. E vamos, não é, meus amigos? Utilizar esse grande poder que Deus nos deu, nosso livre-arbítrio, para a gente amar mais, para a gente compartilhar mais luz, levar mais paz para todos que estão ao nosso redor. Luz e paz para você. Obrigado por compartilhar sempre as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, não é? Até breve, até muito, muito breve. Lembrando, o verdadeiro poder que nos liberta, o maior de todos indiscutivelmente, é o poder do amor. Que você pode dar? Que você, que você? Quero teать. Tchau.